Ex-marido rasga o rosto da ex-mulher, tudo porque a ex-mulher não queria ficar com o ex-marido. É isso aí minha família, só porque esta jovem não queria mais se envolver com seu ex-marido. O ex-marido pegou uma lâmina e rasgou o rosto da jovem. Minhas manas, por favor, não aceitem apanhar surras na mão do homem, porque se ele te bater uma vez, vai te bater a segunda vez. E aí vai virar um hábito. E quando você falar que não queres mais, ele não vai entender. Então fica ligado neste vídeo. Olá pessoal, daqui para vocês, o vosso Boa Henrique Estresse, para mais um novo canal pessoal. Se inscreve no canal, deixa o seu like porque é muito importantíssimo. E ativa o sininho das notificações para não poder nem ouvir. Minha família, o Centro Médico Fufa Mana e Filhos tem promoção de dezembro, com desconto de 50% nas consultas e 20% na área de beleza estética. Minha família, aproveitem a promoção, é só para o mês de dezembro. E se você chegar no Centro, em meu nome, você vai receber um desconto considerável. Centro Médico Fufa Mana e Filhos. Temos serviços de qualidade e atendimento de excelência nas seguintes áreas. Medicina Geral, Pediatria, Ginecologia, Consulta de Especialidade por Marcação. Realizamos todo o tipo de ecografia. Laboratório de análises clínicas com excelentes equipamentos. Farmácia 24 sobre 24 horas. Contacto 929-357-111. Estamos localizados em Luanda, no Largo, 1º de Maio, junto ao Colégio Elisângela Filomena. Centro Médico Fufa Mana e Filhos. Qualidade no atendimento e preços acessíveis. Minha família, esta jovem que vocês estão a ver na tela chama-se Celeste. É uma jovem angolana e ela viveu durante 15 anos com um homem que, no princípio, segundo a jovem, era um homem normal. Amava ela, era um homem da paz. Só que, depois dela conseguir nascer, o homem se transformou. O homem se transformou em diabo, minha família. Em diabo satanás. A jovem apanhava surras e surras. E a jovem guardava a sua dor e não partilhava com ninguém. Depois de muitas surras, a jovem disse que não. Eu vou morrer na mão desse homem. Disse nome é para morrer. Namoramos já há um bom tempo, vivemos maritalmente, mas não te quero mais. Cada um segue a sua vida. Pareceu que o homem entendeu. Só que não. O homem apareceu no estabelecimento da jovem Celeste e exigiu que a Celeste dormisse com ele. Mas a Celeste se recusou. Disse que não. Eu já não estou mais contigo. Já acabamos. Estou a seguir a minha vida. Então não dá. Ele disse que não, 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 não. Com raiva, o ex-marido decidiu cortar o rosto da Celeste. O vídeo. Ela apareceu aqui em minha casa exigindo que queria passar a noite comigo. E eu disse que não poderia porque eu já não estou contigo. Mas ele insistiu entrando. Ele já fez força e entrou dentro do quintal. Eu comecei a gritar por socorro. Ele me segura na gola do vestido e retirou algo do bolso. Era uma lâmina. Me passa pelo pescoço e depois daí me passa no rosto. Depois daí fui fazer participação aqui no comando da polícia. E lá no comando da polícia me disseram. Da vila de Viana. Lá no comando me perguntaram onde é que está o suposto marido que te fez isso. Eu disse que ele está em fuga. No princípio vivemos cinco anos bem. Depois de eu engravidar. Vivemos cinco anos. Eu na altura não estava a engravidar. Mas já tinha um outro filho de uma outra relação. Nesses cinco anos vivíamos bem. Depois de eu engravidar aí começou o meu sofrimento. Mudava de comportamento. Durante a tarde ele era uma pessoa. Bastava começar a escurecer. Ele ficava transtornado. Que até as vistas mudavam. Mas eu de princípio achava que era a bebida. Talvez não estava de acordo com ele. Mas fui conversando sempre com as pessoas, com as irmãs dele, com a mãe. Para ver se lhe chamam. O comportamento só me diziam. Não, talvez é a bebida. Ele vai deixar, ele vai deixar, vai deixar. Mas fui vendo que aquilo só ia piorando, piorando. Mas todos os dias que ele visse em casa. Geralmente ele sai, vai trabalhar. Quando vem de noite, meia, vinte e três, meia noite, chega totalmente transtornado. Por favor, eu peço ajuda. Que me ajudam neste caso. Porque esse caso não pode ficar impune. São muitas mulheres que estão a morrer. Hoje eu tive a sorte de estar em vida. Mas tem muita gente que hoje perderam a vida. Eu, graças a Deus, digo que nasci de novo. Estou com o resto deformado. Não morri. Você mulher que está aí em casa, que está a viver a mesma situação, como eu escondi durante muito tempo. São doze anos que eu vivi com ele. Esses sete anos foram anos de sofrimento. É assim, minha família, eu gostaria de ouvir a tua opinião nos comentários deste vídeo. O rosto da jovem celeste já está rasgado. E até o seu rosto voltar ao normal vai levar muito tempo. Mas eu vou aqui aproveitar este caso para deixar aqui um conselho a todas as mulheres. E assim, sempre que você começar uma relação com um homem possessivo, um homem que te bate e você acha que te ama, o final será sempre triste. Sempre que o homem te bater pela primeira vez, se você não colocar limites e ele te bater pela segunda vez, então, minha irmã, você vai virar um saco de pancada dele. E quando você falar que não quero mais, na cabeça dele, você só está a falar, brincadeira, ele vai te querer sempre. Na cabeça dele, você é o amor da vida dele, você é o saco dele de pancada, você é a mulher que ele vai bater, vai totolar, vai partir o tutano. Sim, porque você permitiu. Uma surra, tens que deixar tudo bem claro. Da próxima vez que você me bater, por causa das suas loucuras, porque você achou que estava certo, nunca mais vai me ver. Mas o teu nunca mesmo, tem que ser um nunca mesmo, nunca mesmo de nunca, um tipo, o mesmo nunca mesmo de nunca mais. Está vendo? E aí, se ele se tocar mais, tira o pé. Agora, se você trair o homem, você fazer isso, aquilo, aquilo, aí eu não sei. Mas tem homens que batem do nada. Por exemplo, esse Wiki, bati a sua mulher do nada. Era só a sua cabeça da brogojou, ele vai bater a sua mulher. Não tem lógica, não. E tem muitos homens que fazem isso, minha família. Batem as suas mulheres do nada, sem justificação plausível. Batem as mulheres, é, mas sim, acontece. Minhas manas, por favor. Se um homem te bater, tens que deixar as coisas bem claras. Ou você tira o pé já, ou você deixa bem claro na sua cabeça que, segundo a surra, não tem conversa. Porque essa irmã suportou muito este homem. O homem lhe batia, lhe batia, lhe batia. Ela suportava. Só que quando ela disse que não quero mais, na mente dele, epa, o amor continua. O amor vai sempre continuar. Por quê? Ele batia, se separava, mas sempre estava com ela. Então, na mente dele, a Celeste e a sua mulher, até o mundo acabar. Só que não é assim que funciona, minha família. Então, vamos ter cuidado. Se você terminar uma relação, corta todas as relações. Ok, tem filhos. Ok, tens que deixar as coisas bem claras. A nossa conversa é mesmo só sobre o nosso filho. Nada mais do que isso. Mas eu quero ouvir aqui a tua opinião nos comentários deste vídeo. O homem está desaparecido. Não temos aqui imagem do homem. Então, eu não sei como é que vamos lhe encontrar. Se você gostou, deixe doido, deixe do like, comente, partilha, para mais acesso a esta informação. Deus abençoe a Angola. E abençoe a sua machina agora. Que a sua família. E abençoe a Angola. 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 O que é isso?